Atingido por um tiro no rosto, o soldado Edileno Américo Viana, de 36 anos, ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta terça-feira. O policial militar e outros dois colegas conseguiram impedir um assalto a uma loja de departamentos na cidade. Dois homens e uma mulher tentaram assaltar o estabelecimento comercial, mas ao perceber a aproximação dos policiais, saíram correndo em direção ao porto da cidade para pegar uma embarcação. De acordo com informações preliminares, foi nesse momento que o soldado foi atingido. Ao correr atrás de um dos assaltantes, ele foi surpreendido por outro criminoso, que, armado com uma arma de fabricação caseira, atirou no rosto do PM. Ao perceber o que havia acontecido, colegas correram para socorrer o policial. Imagens de circuito de vigilância de um comércio mostram o momento em que o criminoso atira e atinge o soldado Edileno, que está de costas e não tem chances de defesa. Após atirar, o bandido foge, utilizando uma embarcação. A cena é forte. Em seguida, outro policial militar aparece. Após socorrer o colega, os policiais pegaram a embarcação e seguiram pelo rio atrás dos criminosos. Durante uma intensa troca de tiros no rio, dois homens acabaram mortos e uma mulher, suspeita de ter participado de toda a ação, foi presa e levada para a delegacia. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil em Cametá para apurar as causas da morte do policial. A Polícia Militar do Estado do Pará emitiu nota de pesar, onde se solidariza com os familiares e amigos do soldado. Formado na turma de 2018, no curso de formação em Altamira, na região sudoeste do Pará, Edileno Américo Viana tinha 36 anos e era natural de Cametá. De acordo com familiares, ele era uma pessoa muito tranquila e fez o concurso da PM por ser apaixonado pela profissão. Casado, o policial militar deixa dois filhos pequenos.